A Itália, estaticamente, não ganha nenhum concurso de beleza do ponto de vista do futebol de ataque. Do ponto de vista extrafutebol, aí sim, porque vestem melhor. Armani, Dolce & Gabbana ganham sempre. Está aí um lance caricato, a bola não percebeu o que o Iniesta quis fazer. O Lito vai para cima dos defesas, Gaitan, para cima dos espaços. Messi encontrou a equipa, a equipa encontrou o Messi, foram os dois à procura da bola. Xavi e Iniesta, a mais bela história da morte do futebol. Com a saída de Xavi, a relação acaba, mas Fábregas é um bom substituto. Nestes jogos, Barcelona e Real Madrid são como um poema. A Itália é o único país do mundo em que os miúdos na rua querem ser defesas. Isto é a história do futebol, mas de pernas para o ar. Diego Milito, uma vez mais, fez um grande jogo, apesar de não ter tocado na bola. O preto, o Balotelli, precisa de mais espaço. Neste momento, este campo não chega para o Balotelli. Tudo o que sentimos ao longo dos anos da nossa vida pode ser condensado aos 90 minutos de um grande jogo de futebol. O futebol, como digo, é um microcosmos da vida. Ibrahimovic, sem dúvida, o melhor jogador do mundo com mais de 1,85m. Tiago Motto, um jogador com carne de Barcelona. Fantástica esta imagem, super slow motion que nos é transmitida aqui. Dá para ver a alma dos jogadores. Quando pensamos na equipa da Ucrânia, imaginamos jogadores cobertos de lama. Pebs está em todo o lado. Sim, sim, neste jogo, assiste-se, são fenómenos de multiplicação de Pebs. Isto é a Itália, uma vez mais, adotar para um estilo de jogo especulativo. Ao tirar torres, o Del Bosco deu um verdadeiro salto mortal tático. Modric faz da técnica a sua tática, para mim é um dos 5 melhores médios do mundo. Arbeloa não deixa entrar, fechou a porta e aditou a chave fora. Fábricas para jogar a ponta do lance, eu tenho que conhecer os cantos à casa. Tenho que conhecer os quartos, a cozinha, a casa de banho, para depois escrever a porta que melhor sirva para entrar e marcar golo. Os italianos, quando ganham por 1-0, estão a golear. Pastore é uma pantera cordarosa em forma de jogador de futebol. Isto é a Mangalá, sempre que olho para ele, lembro-me de uma ranha-céus em forma de jogador de futebol. Fábrico, mais uma vez, aos 83 minutos, a encher o meio campo de médios. Lima fareja o cheiro do couro da bola e entra com o olfato todo. Mais uma vez o árbitro, eu não percebo estas coisas do futebol português, o árbitro descobriu uma falta subterrânea, daquelas que são cometidas debaixo da árvore. Bom trabalho, McManaman, Fowler! É mesmo o futebol de ataque, com oportunidades de pulo para um e para o outro lado, a rasgar as defesas de uma e outra equipa, os ataques. Fowler agora a bater cruzada e o McManaman a não chegar ali para a emenda. Repara-se na desmarcação do balanço de Liverpool e depois o toque. Enfim, o remate poderia ser um pouco desviado, mas poderia ter tido emenda de McManaman. Futebol é espetáculo, traz emoção e certeza no resultado. Duas grandes equipas de futebol inglês, filosofia de jogo muito própria. Por isso, os estádios estão cheios. O público tem cantares simpáticos. As claques são de festa. O interesse no desenrolar dos 90 minutos é extraordinário. Este é o Roby Fowler, de facto, um jogador de grande categoria, 21 anos, num clube desde 92. Já marcou mais de 100 golos pelo Liverpool. Ele e o McManaman são inseparáveis dentro e fora do campo.